E a cordial saudação do professor Nilo, espero que estejam todos muito bem, espero que estejam todos otimamente bem, vamos dar sequência ao nosso trabalho de violão com exercícios que foram deixados na última aula que enviei e eu vou explicar e demonstrar a execução desses exercícios para que você possa conferir com aquela que você fez. Se você não fez, é conveniente que faça a execução desses exercícios antes de ver aqui a correção, isso faz com que você mesmo tenha aí uma avaliação do seu aprendizado. Então vamos ver aí o primeiro exercício, nós temos o compasso clave de sol, o compasso 4x4, vamos trabalhar com as três cordas mais graves, cordas 6, 5 e 4, temos barra de repetição e depois da barra de repetição, um último compasso. Então vejamos aí o primeiro compasso. No primeiro compasso temos três notas da corda 6 e a nota da quinta corda solta, então eu tenho Mi, Fá, Sol, Lá. Fazendo aquele exercício lá das aulas de teoria de começar uma escala a partir de notas diferenças, eu posso dizer, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Posso começar do Ré agora. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Posso começar do Mi. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Olha, esse é o caso do violão. Mi, Fá, Sol, Lá, neste primeiro compasso. Então, dedo da mão direita ao polegar, os outros dedos eu deixo, então, nas três primeiras cordas encostadas, o indicador na terceira corda, o médio na segunda corda, o anular na primeira corda. Acredito que isso assim está dando para ver muito bem. Nós temos aí o Mi da sexta corda solta, o Fá da sexta corda na primeira casa, o Sol da sexta corda na terceira casa e o Lá da quinta corda solta. Isto no primeiro compasso. Num ritmo como este, um e, não, é melhor dizer, num andamento como este, um e, dois e, três e, quatro e, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, Mi, Fá, Sol, Lá. Mi, Fá, Sol, Lá. No segundo compasso, eu tenho a nota Si da quinta corda na casa dois, a nota Dó da quinta corda na casa três, a nota Ré da quarta corda solta e a nota Mi da quarta corda na casa da quinta corda solta. Então, vou tocar o segundo compasso agora. Um e, dois e, três e, quatro e, Si, Dó, Ré, Mi. Então, Si, Dó, Ré, Mi. Ok. Posso juntar os dois primeiros compassos agora. Um e, dois e, três e, quatro e, Mi, Fá, Sol, Lá. Si, Dó, Ré, Mi. Ok. Vamos para o terceiro compasso. O terceiro compasso é iniciado com a nota Fá da quarta corda na casa três. Depois, eu volto na nota Mi da quarta corda na casa dois. Nota Ré da quarta corda solta. E a nota Dó da quinta corda na casa três. Então, eu volto em Fá, Mi, Ré, Dó. Um e, dois e, três e, quatro e, Fá, Mi, Ré, Dó. E o nosso quarto compasso. Eu tenho a nota Si da quinta corda na casa dois. A nota Lá da quinta corda solta. A nota Sol da sexta corda na casa três. A nota Fá da sexta corda na primeira casa. E aí, eu tenho a barra de repetição. Então, tocando o terceiro compasso e o quarto. Vamos ver. Começando, então, na nota Fá. O terceiro compasso. Um e, dois e, três e, quatro e, Fá. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Vou trocar na sequência agora os quatro compassos. Faço a barra de repetição. Repito esses mesmos quatro compassos e termino lá no quinto compasso. Ok? Um e, dois e, três e, quatro e, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Ló, Ré, Mi, Fá. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Repito. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Ló, Ré, Mi, Fá. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Último compasso. Um, dois, três e, quatro. Esse último compasso é uma nota Mi da sexta corda. Eu acho que é importante para vocês que, enquanto tocam, é importante que vocês falem o nome da nota para memorizar bem isso. Vamos fazer assim, é importante que você faça uma vez falando o nome da nota e uma vez sem falar o nome da nota. Eu vou tocar agora sem dizer o nome da nota. Um e, dois e, três e, quatro e... Repetição. Último compasso. Um, dois, três, quatro. Ok? Então, demonstrei como é feita a execução do exercício. Nisso, já completamos as notas das três cordas mais graves. Nós temos um segundo exercício. O segundo exercício aborda as notas das três cordas mais agudas. Então, veja aí. Nós temos, no nosso primeiro compasso, Sol e Lá. A clave é de Sol, o compasso é de dois por quatro, dois tempos por compasso, duas semínimas eu fecho o compasso, eu vou ter barra de repetição e um compasso adicional lá no final. Então, primeiro compasso, Sol, Lá. E agora uma mudança, né? Eu vou tocar com o indicador e médio. Ok? Vamos ver. Indicador e médio. Nota Sol. Terceira corda solta. Nota Lá, terceira corda na casa dois. Segundo compasso. Si, segunda corda solta. Dó, segunda corda na casa um. Terceiro compasso. Ré, segunda corda na terceira casa. E o Mi, primeira corda solta. E quarto compasso. Fá, primeira corda na primeira casa. Sol, primeira corda na casa três. Aí a nota Sol. Uma outra nota Sol, né? Vamos ver. Já temos aí, então, os quatro primeiros compassos. E fazendo aquela brincadeira que fazemos desde as aulas de teoria musical, se eu começar a escala por notas diferentes, eu posso dizer, então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Começando do Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Se eu começar do Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Exatamente o que eu tenho aqui, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Estou trabalhando com o dedo para cada casa e alternando o indicador e médio. Então, qual será o andamento? Um, Mi, Dois e Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Fiz até o compasso número quatro. É uma escala ascendente, indo da nota mais grave, a mais aguda, a partir de Sol. O quinto compasso. Temos a nota Fá, primeira corda, casa um. E a nota Mi, primeira corda solta. Nota Ré, no sexto compasso. Corda dois na casa três. Nota Dó, corda dois na casa um. Penúltimo compasso. Si, corda dois solta. E Lá, na corda três na casa dois. Agora aqui eu tenho o contrário. Eu digo Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Então seria isso aqui. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. E a escala indo e voltando. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Ok? Fazendo o exercício todo, incluindo a barra de repetição e o último compasso. Melhor assim, dá pra ver melhor. Então vou trabalhar alternando aqui. Um dedo para cada casa aqui. Começo com a corda três. Um e dois. Sol, Lá, Si, Ló, Ré, Mi, Fá. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Lá, Ré, 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 Dó, Si, Lá, Sol. Com dois tempos para concluir. E assim mostrei como é a execução deste exercício. É importante não fazer uma vez falando e uma vez só sentindo a sonoridade. Vamos só com o som agora sem falar. Vou avisar só quando estou fazendo a repetição. Quando chego na barra de repetição eu aviso. Um e dois e... Repetição, Sol, Sol, Sol com dois tempos. E concluí o meu exercício. Então é importante saber localizar as notas. Já sabemos ali desde a sexta corda até a primeira e vice-versa. Eu posso juntar tudo. Eu não escrevi nenhum exercício específico para isso. Mas já nas aulas práticas eu explicava como juntar tudo isso. Então indicador e médio. Eu falei por exemplo. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Ló, Ré, Mi, Fá. Sol, Lá, Si, Ló, Ré, Mi, Fá, Sol. E volto com Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Então sem localizar todas as notas na primeira posição e sem localizar estas notas na pauta. Não é pouca coisa, ok? Também estou enviando para você. Veja na descrição aí. Se não imediatamente vai aparecer aqui na descrição um resumo aí de todas as atividades que foram mandadas durante este ano letivo. É isso. Um abraço a todos. Um abraço a todos.